Esperemos que o bom resultado do seu irmão gêmeo o tenha incentivado também, agora para uma boa prova. Exatamente. Nesta final de iluminação. Aqui está o sorteio. Já sabemos o lugar do atleta português, ele está-se já a dirigir. Parece-me que é entre os primeiros também o que é bom para Portugal. É sempre melhor, é sempre melhor partir mais à frente do que atrás. Ele não está assim tão à frente quanto seria interessante, mas a primeira volta é para ganhar posições. Ainda não é a corrida lançada. Aqui o selecionador nacional a dar os últimos ajustes, depois de saber qual a posição em que o Rui Oliveira parte. Estará provavelmente a explicar das melhores trajetórias que ele deve tomar no início para ganhar uma posição na frente, porque ganhar esta posição na frente acaba por ter algum, poupar algum esforço de posicionamento. E neste nível de competição, todos os mínimos detalhes, toda a poupança de esforço pode ser determinante para melhorar o resultado final. Com o Rui vão estar em pista mais 15 atletas. São eles de várias nacionalidades. Temos a Áustria, a Biela, a Rússia, a Bélgica, a República Checa, a França, a Irlanda, a Itália, a Holanda, a Polónia, a Rússia, a Eslováquia, a Espanha, a Suíça, a Ucrânia e também a Alemanha. Aguardamos então o primeiro tiro de partida. Uma partida que não é a partida real para a prova, exatamente à semelhança do que aconteceu na final de eliminação das femininas sub-23. Esta primeira partida serve para os atletas se juntarem em pelotão e só ao fim de uma volta é dado o segundo tiro de partida e aí sim começa a fase de eliminação. Isso mesmo e a eliminação depois é feita a cada duas voltas. Sempre que se obtecar a sineta é a altura dos corredores se prepararem porque na passagem seguinte na meta alguém vai ficar de fora e portanto é a altura de precaver uma boa posição na cabeça do pelotão. Aqui está, esperemos que esta partida da prova masculina seja mais calma do que a partida da prova feminina. Rui Oliveira ali sensivelmente no meio do pelotão. Sim, está na primeira metade mas repare-se que a corrida vai já arrancar muito rápido. O tiro de partida foi dado e os corredores já vão a uma velocidade muito elevada. É uma corrida de grande dureza esta. Rui Oliveira está a encaminhar-se para a frente do pelotão, já está quase a liderar a corrida nesta altura. A Suíça ali também na frente. É mesmo o Rui que passa na primeira posição para a primeira volta de eliminação. E é esta a estratégia que nós queremos ter o atleta português na dianteira do pelotão. Isso sempre, o mais bem colocado possível. Podemos ver quem será o primeiro atleta a ser eliminado. Aparentemente será o austríaco, veremos. Não, é o holandês, o jogador da Holanda. O ciclista Bas Otenager da Holanda, primeiro a sair. Rui mantém-se entre os corredores da frente. Muitas trocas de posição ali no meio do pelotão. A Espanha agora está a liderar e vemos também ali um atleta com o dorsal. Da Bélgica, é o Bélgica que chega à frente. O Zuvui está numa posição excelente. Tem feito toda a corrida até o momento na melhor posição possível. Importante manter a concentração para não se deixar surpreender e para não perder posição. Há ali também um atleta da Bielorússia. Este na imagem agora a querer assumir as despesas da corrida. O austríaco está sempre na corda-bamba. Abrimos sexta vez se saiu ou será o alemão? Parece-me que é o alemão com o dorsal número 123. Isso mesmo. Eric Schuber, da Alemanha, foi o corredor que ficou de fora. Foi eliminado. Estamos então agora com 14 atletas em pista. Isso mesmo. O Rui continua bem posicionado. Já não está na frente. Está mais protegido, digamos assim, dentro do pelotão. Tem de haver sempre um compromisso entre estar bem colocado e não estar sempre a dar a cara ao vento. Agora a liderança está para o atleta da Irlanda. Numa altura em que entramos mais uma vez para uma volta de iluminação. Ali a liderança com o Rui novamente a chegar-se à frente. Parece-me que é o eslováquio que fica de fora. Foi, exatamente. Thomas Persson, da Eslováquia, foi o ciclista eliminado quando o Rui Oliveira comanda o grupo. É uma corrida de grande maturidade por parte do Rui Oliveira, que sabe estar no local certo do pelotão, no local certo da corrida, que está a fugir a todo tipo de sustos. E ele também está a correr em casa. Isso mesmo. E se é possível que dê um incentivo ao atleta. Há seguramente uma maior motivação. E agora aqui está mais um atleta a ser eliminado. Ludek Lichnowski, da República Checa. E agora há ali mais um atleta a deixar-se ficar para trás. Podemos dizer que o ritmo desta prova masculina acaba por ser mais elevado do que o ritmo da prova feminina. É muito mais, a velocidade é outra. E uma queda do corredor ucraniano. Aqui está uma queda e uma queda a grande velocidade. Queda muito aparatosa à grande velocidade. Isto poderá agora parar a prova ou não? E veremos qual é que é a decisão. Parece-me que eles continuam. Não há nada em pista que impeça a continuação da prova. Portanto, ela continua. O corredor ucraniano que caiu era o corredor iluminado naquela altura. Portanto, não alterou isso. O dispositivo dele está ali com a luz acesa. Seria ele que iria sair. Uma altura em que o Rui continua ali no meio do botão. E agora foi eliminado o corredor da Suíça. Robin Ferroa de Vaux. A situação da queda acaba por provocar sempre alguma desconcentração no pelotão. É verdade. Isto mudou completamente o posicionamento dos corredores. E o Rui foi um ciclista que acabou prejudicado. Estava bem colocado. Agora está na parte de trás. E está numa volta de iluminação. Tem de ter cuidado com o ciclista italiano. Que está ali atrás dele. Não pode deixar-se ultrapassar. Esperemos que o Rui consiga resistir mais uma volta de iluminação. E parece-me que sim. Conseguiu, sim. A partida só o italiano. E já voltou para a dianteira do pelotão. Portanto, ele sabe bem o que está a fazer. Já assumiu o primeiro lugar, sim. Foi um sprint apertado pela iluminação. Ainda não foi anunciado no sistema qual o corredor que sai. Embora nos tenha parecido que tenha sido italiano. Alguma dúvida da parte do colégio de comissários. E enquanto não se decide, estão todos em prova. Até porque o dispositivo não está a piscar ainda em nenhum dos atletas. Isso mesmo. Há aqui também que ter atenção para que as rodas não se toquem para evitar quedas. Numa altura em que estamos a entrar mais uma volta de iluminação. Isso mesmo. Provavelmente não tendo sido determinado quem saía. Acresce uma volta. Acresce uma volta. Irá sair agora alguém. Não será o Rui, com certeza. Não, o Rui está muito bem colocado. Terceiro lugar do pelotão é o corredor francês que fica de fora. Exatamente. Aqui está ele com o dorsal número 30. É ele a ser eliminado. Van Sank Rabot. Acho que não se conformam com a iluminação. E continua a acelerar o pelotão fora. Mas já se conformou. Já encostou à parte superior da pista. Para deixar os rivais seguirem em prova com naturalidade. A Bielorússia mais uma vez já vimos aqui na dianteira do pelotão. Volta agora a assumir a frente. O Rui continua a circular entre os da frente. com o atleta espanhol ali ao lado. É um grande equilíbrio. Uma altura em que estão nove corredores em pista. Numa volta de iluminação em que todos estão a tentar dar o máximo para não serem os últimos do pelotão. E muito apertado. Muito apertado. Mais uma vez um sprint apertado. Vamos perceber quem é que foi. Parece-nos ser o italiano. Ou austríaco. É o austríaco. É o austríaco. Dorsal número 3 a sair. O ciclista que já estava... Já resistiu a eliminações uma série de vezes. Esteve sempre perto de ser eliminado. Foi agora finalmente. Irlanda, Rússia e Portugal ali na frente. Já os atletas a demonstrarem algum desgaste físico nesta prova que exige muita velocidade mas também muita resistência. E o Rui mais uma vez depois de ouvir o aviso de volta de iluminação a assumir o pelotão para não ficar para trás. Isto que o Rui fez é uma grande demonstração de força. Mostra que está muito bem. Agora é o italiano que sai. Agora é sim. O italiano. Enrico Zamoncello. E há pouco recebíamos o atleta da Bielorrusia na dianteira do pelotão. Agora ele é o último. E vê-se claramente que o Rui Oliveira está a controlar a corrida. Está a fazer uma prova de grande personalidade. Com grande qualidade. Também está fisicamente muito bem. Está-nos a dar esperanças de conseguir um resultado muito bom. Pode ser hoje o dia dos irmãos Oliveira. Pois, exatamente. O dia dos irmãos Oliveira, talvez. Vamos ver agora quem será eliminado. Então entrar para a volta de iluminação. O polaco parece estar em dificuldades mas está a esforçar-se para chegar à frente. Mais um sprint. Vai ser muito equilibrado. Repare-se o pelotão muito compacto, com muito equilíbrio. É muito difícil para ver quem é que vai ficar de fora. Penso que será o espanhol. O espanhol que também, exatamente, é o espanhol que vai ser eliminado. Ele que circulou na frente durante algum tempo. Javier Canelhas, de Espanha, o Rui salvou-se por pouco. Foi o segundo, ou melhor, o penúltimo a passar neste caso. Mas já está novamente na dianteira, nesta volta em que eles aproveitam para, talvez, baixar um pouco o ritmo. Estão a analisar-se taticamente. É uma corrida que se está a tornar tática. Além de intensa fisicamente, também taticamente está a ser muito, muito forte. E o Rui está a comandar o pelotão com grande classe. Mas tudo pode acontecer agora nesta última volta em que os atletas... Saiu o irlandês. Saiu o irlandês de prova e sobram cinco. O Rui já consegue pelo menos um top cinco. Numa fase em que ele já está cansado. Estão todos. E agora estão mais numa fase tática. O Pelaco foi o homem que acelerou. O Rui estava no último lugar do grupo. Vai ter de recuperar se não quiser ficar de fora na próxima volta. Está uma volta de iluminação, recorde-se. Não o vemos na imagem ainda, mas ele já ali está. Está a entrar, mas está numa posição muito difícil. Posição muito difícil, mas consegue escapar. Consegue escapar. Recobrou. Foi o corredor da Bélgica que saiu. Jules Ester. O quarto lugar, pelo menos, para Portugal já está garantido. Vamos esperar que seja mais do que isso e que venha aí mais uma clara. O Rui está a tentar surpreender. O Rui acelera e está a tentar ganhar uma medalha. Se conseguir passar à frente, tem a medalha garantida. Ele agora ganhou uma vantagem enorme. Um ataque poderosíssimo do Rui Oliveira. Que vai lhe garantir uma medalha nesta prova de eliminação. E o público sabe de em si reage. Uma medalha está garantida. Mais uma medalha para Portugal garantida. Foi eliminado o Bielo Russo. Vamos ver até que ponto é que o Rui consegue aguentar esta distância. E agora é sempre a devido. Já está aqui. Exatamente, ele opta por esperar, por não fazer a esforça sozinho. Opta por esperar pelo Pulaque. Seguem os dois na frente. É o corredor russo que vai ficar de fora da luta pelo ouro. O russo claramente já desistiu de alcançar a dianteira da Pulaque.